Legal, estamos de volta com o programa Show do Esporte, mandando um grande abraço aqui ao meu amigo Ailton, né, tá sempre aí com a gente. Obrigado, Ailton, obrigado aí pela sua companhia. Meu amigo Negão, né, meu amigo Nego, lá do Clube do Remo, presidente da Associação Esportiva Clube do Remo, minha amiga Edilene, sempre com a gente, né, meu amigo Negão aí, que fechou, coloca aí na sua agenda, o Nego mandando aqui uma mensagem dizendo que no dia 30 de maio, é antes do aniversário da cidade de Pirapora, um showzassa aqui em Pirapora do Léo Magalhães, coisa boa, enfim, uma coisa boa, um show bom aqui em Pirapora. Léo Magalhães, dia 30 de maio, coloca aí no seu, na sua agenda aí, né, o Nego já falando aqui que daqui uns dias vai estar passando pra gente aí venda de ingresso e tudo mais por todo dia 30 de maio de Léo Magalhães. Bom, começou as Olimpíadas Escolares, né, essa semana com muitos jogos, né, com a participação das torcidas, dos colégios, são 13 escolas particulares, o Instituto Federal e Estaduais, com mais de 800 atletas envolvidos em várias modalidades, mais de 125 jogos serão realizados nas Olimpíadas Escolares de 2015 aqui no município de Pirapora. Começou, né, Willian, pra valer agora. Começou, a turma deve estar lá jogando ainda, deve estar no término do... da última partida da parte da manhã e a tarde continua das duas às seis horas da tarde lá com essa turma lá. A gente fica feliz, a abertura foi um sucesso, né, a gente conseguiu dentro do cronograma fazer tudo certinho. O jogo de abertura, o poliesportivo lotado, como nos velhos tempos, né, então, aquele... O sediamento do Gime e do Gengo ano passado contribuiu pra que esse ano o evento fique grandioso, né, as equipes de Pirapora chegando nas finais do Gime, a gente resgatando de novo a torcida e tá refletindo agora nas escolas. As escolas, com a sabedoria das diretoras, estão liberando os alunos pra que assistam, pratiquem, né, pro que os alunos jogam, que tem essa integração com as outras escolas, tá muito divertido, tá muito bom. A rivalidade, Rogério, como sempre, ela prevalece de uma maneira bem saudável, né, sem confusão, sem briga e tá... sucesso total. Legal. Luiz Rocha aí, meu amigo Luiz, já vai trazer as imagens que foram feitas por ele lá no poliesportivo, não perdendo nada, Luizinho, não perdendo nada lá e a gente teve uma festa bonita na abertura oficial, com a sediamento de tocha olímpica, com o juramento e tudo mais, com o desfile das delegações. O Luiz Rocha traz, com a lente nervosa dele aí, ele traz aí a abertura oficial. Aí foi o desfile das entradas das delegações, três escolas, né, William, que participam... Três escolas. ...estadual particular e o Instituto Federal, né? Exatamente, André, e a gente tá feliz. Igual a gente teve aqui da outra vez falando, essa semana é só futsal, a partir de quarta-feira é handball, na última semana aí a gente vai ter misto, que é o basquete e o voleibol. E o xadrez, que é uma modalidade individual, que é a que mais surpreende a gente cada ano que passa, com o número de inscrições feitas pelas escolas. Alex, isso aí é legal, essa rivalidade saudável, né, essa rivalidade das escolas, isso é muito legal, né? É, Rogério, e bacana quando você vai assistir a esses jogos, você vê que os pais ficam lá torcendo, né? É verdade, é verdade. Você tem a participação da família, isso é muito importante, ter a participação da família, né, que incentiva muito, né? Muito legal esse tipo de evento pra cidade. Aí o Jonathan, né, que foi o aluno que fez lá o acendimento da Pira Olímpica, o negócio... Já que nós vamos sediar o Olimpíada, dá um negócio diferente na gente quando a gente vê esse tipo de coisa, né, William? É verdade. Foi emocionante aí o secretário de esporte de juventude, o menino pequenininho, esse menino aí, meu amigo Ivan Marconi. Pois é, por mais que a gente tenha essa idade, Alex deve ter um vício com o mountain bike a todo momento que entro na disputa. É, a gente que jogou isso aí, participou isso aí, é uma emoção que... Colégio de Pirapóli e Polivalentes, vixe Maria, a velaria. Aí depois teve esse jogo aí, né, Cidade de Ardyn, Correão Ramos, Cidade de Ardyn perdendo de 2 a 0, acabou virando o jogo pra 4 a 3, um jogou também, né? Um jogo muito bom, muito disputado, a torcida não foi embora, Rogério, enquanto acabou esse jogo, a rivalidade realmente prevaleceu. Graças a Deus deu tudo certo, nenhuma confusão, né, nenhum atleta também acidentado, então tá tudo correndo da maneira que a gente imaginava. Muito legal. E os jogos, e o legal de tudo, Alex, né, já que a gente tá falando de família, a gente tá falando de garotos ainda, a competição tá terminando por volta de 6, 6 e pouquinho, né? Então é um negócio muito bom, que dá pra todo mundo assistir, os pais, os alunos. Então não tem aquele negócio de sair 11 horas do polo esportivo, a mãe fala, ah, meu filho não vai porque vai sair 11 horas do polo esportivo, né, Alex? Isso é legal isso também. É bom, é interessante saber que o filho tá saindo pra praticar esporte, pra uma coisa bacana, né, e desenvolver o social também, né, Rogério? Porque quando tá lá praticando esporte, ele tá desenvolvendo o social também, né, entre os alunos. Muito bem lembrado pelo Alex, que esse tipo de projeto aí não é só esportivo, é social também, porque esses meninos poderiam estar aí, né, nessa idade aí, fazendo coisa errada, né, sair da escola, não tem o que fazer, ficar no tempo só, vai praticar esporte. Muito legal. E a gente teve esse jogão aí, né, olha só pra você ver, Alex, olha lá o fundo, a quantidade de pessoas, né, presentes no polo esportivo. Aí, ah, é um elefante branco, é um elefante branco mesmo lá, branco, há tanta gente de branco lá no polo esportivo. Não, Rogério, é isso aí, desculpa, isso aí é o que a gente fica mais feliz quando o público tá lá prestigiando esse tipo de evento e, finalmente, fazendo a parte social, igual o Alex falou, a integração de todos os alunos, né, de todas as escolas, de todas as pessoas, a gente tá conversando. Olha o goleirão lá, ó, esse pé que foi muito mal marcado pelo hábito, muito mal marcado, ele deu sorte que o goleirão foi lá e pegou, o hábito do bilé lá foi muito mal, esse pé que foi arrumado aí, viu, Bilas? Foi arrumado, mas foi pra testar o goleiro aí do time do Cidade de Ardinho. Mas o que importa, brincadeira à parte, o que importa é essa integração legal, os alunos realmente participando, todos os dias, você pode ir no polo esportivo, né, pela manhã, assistir os jogos da sua escola. A tabela tá no site da Seju? Tá no site da Seju, entra lá no site da Prefeitura e tem o link do Seju, então www.pirapora.mg.gov.br barra Seju, vai estar lá, tudo disponível lá pra poder ver tabela, regulamento, os resultados dos jogos, as notas oficiais estão todas lá no site. Muito legal, então tá aí, ó, você, né, primeiro, você que ainda não foi lá no polo esportivo, o legal de tudo também, que os jogos serão todos concentrados no polo esportivo, você não tem aquele negócio de se deslocar pra um lado, vai pro outro, você vai assistir os jogos do seu time lá. Bom, antes da gente terminar aqui o nosso programa, o meu amigo, meu amigo Adelton Lopes, tá mandando um recado aí, já que eu falei do meu amigo Negão, presidente do Remo, a todo, meu amigo Durval, a todos os representantes de clubes, tinha uma reunião marcada pra hoje, às 19h, na sede da Liga. A Adelton Lopes tá informando aqui que essa reunião não acontecerá mais hoje, hoje, dia 13, essa reunião vai acontecer dia 16, às 19h, 16, segunda-feira, às 19h, a reunião pra se tratar o assunto referente ao Campeonato Amador da cidade de Pirapora. Então, não tem mais a reunião hoje, a reunião é segunda-feira, às 19h, na sede da Liga. Então, tá dado recado aí a todos os representantes dos clubes aqui da cidade de Pirapora que participaram do ano passado do Campeonato Amador. E também tá me lembrando que amanhã tem, no Campeonato Society, no campo do Claudinho. Alô, Claudinho, grande abraço pra você, meu irmão. Temos Nova Pira e Nápoles, lá no campo de Juarez, Ajax e Ipiranga, e no campo do São Geraldo, Real Central e São Geraldo. Isso tudo às 16h. Já no domingo, nós teremos no campo do São Geraldo, Cruzeirinho, o time do Gilson Neguinho. Ô, Gilson, vamos ganhar um, é isso, nesse torneio, meu amigo Gilson Neguinho. E no campo do Juarez, o time do Canarinho contra o Real Jardim. São os jogos do Campeonato promovido pelo meu amigo Adailton Lopes. Alex, estamos chegando ao final do nosso programa e quero te agradecer por você ter vindo, como sempre, a brilhantada do nosso programa. Parabéns aí pelo trabalho desenvolvido à frente da Associação Piraporense de Motobike. Parabéns aos atletas, não só o Rubens e a Eliana, mas a todos os atletas que participaram da Copa Internacional lá de Araxá. E parabéns a você, principalmente, que tem aí levado o Motobike para todos os cantos de Pirapora. Obrigado, Alex. Rogério, a gente que agradece poder participar mais uma vez aqui do programa. A gente vai, na oportunidade, agradecer também à Prefeitura, né? À Secretaria de Esporte, que possibilitou a gente levar os atletas até Araxá. À toda a equipe da Secretaria de Esporte, que sempre que a gente procura eles, a gente é bem atendido. E a gente percebe que hoje a Secretaria de Esporte tem um foco nos esportes amadores, um foco bastante interessante isso aí. Então, a gente agradece à Secretaria. E volto a te agradecer pela oportunidade de a gente estar aqui mostrando o Motobike. Muito legal. O Motobike também é uma crescente grande aqui em Pirapora. William, obrigado. Eu que agradeço, Rogério. Mandar um abraço para todo mundo da Secretaria. Sabe, a gente, todo mundo empenhado pelo bem comum que é o nosso esporte. E a disposição, na hora que precisar, a gente está aqui para poder falar de esporte. Legal. Tive o prazer de ter no programa Show do Esporte de hoje o Alex Pimenta, presidente da Associação Piraporaense de Motobike. E meu amigo William Bras. Agradecendo a você pela sua audiência, pela sua companhia. Estamos chegando ao final de mais um programa Show do Esporte. Segunda-feira, às 11 horas e 20 minutos, estaremos de volta com mais um programa especial para você. Tchau, gente. Um ótimo final de semana, com muita saúde, com muita paz e até Segundona, às 11h20, ao vivo. Fui! Fui!